Para você, usuário de plano de saúde que tem encontrado dificuldades em marcar consultas ou cirurgias, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender a venda de 268 planos de saúde de 37 operadoras. Por falhas no atendimento, essas operadoras não poderão vender novos planos e terão 3 meses para se adequarem. É a oportunidade desse plano de saúde de organizar a sua rede, melhorar a rede naqueles produtos que estão sendo proibidos a venda. Portanto, fique atento à lei e denuncie. Você pode consultar a lista completa no site www.ans.gov.br.